Em relação ao agronegócio, que eu sei que também é uma prioridade do Badesul, lá na feira de Naumetoc, na Expo Direto, teve muita participação. Quais são os seus projetos para o agronegócio? Importante, Rosane, colocar aqui uma notícia que nós divulgamos semana passada, e eu acho que é importante mostrar. Ou seja, o BNDES abriu o remanejo do Plano Safra para 2022 e 2023. E só para vocês terem ideia, para todo o Brasil, o recurso para remanejo era de ao redor de 66 milhões. O Badesul conseguiu isoladamente captar 54, 55 milhões desse linha do pró-irriga, ou seja, 70, 80% do recurso. Por quê? Porque já estava estruturado. Hoje existe uma prioridade no Badesul para irrigação e armazenagem. O governo do estado coloca a irrigação como prioridade para o enfrentamento da estiagem. Eu, como secretário de Planejamento, vivi o baixo e alto PIB do Rio Grande do Sul devido ao problema de estiagem, que tende a ser uma constante. Então, o Badesul é necessário aprofundar e melhorar as suas formas de atuação na questão da irrigação, para que a gente possa fazer frente à dificuldade constante que nós temos da questão da estiagem. Como é que o produtor que nos ouve neste momento pode acessar essas linhas de financiamento? O Badesul hoje não é um banco de varejo, vamos chamar, mas que tem agências espalhadas. Na verdade, ele é um banco virtual, ou seja, o produtor pode acessar via nosso site, entrar em contato e aí a parte de equipe comercial vai ao encontro. Nós temos hoje o estado dividido em três regionais, Serra, Metropolitana e Sul, com alguns representantes, mas com certeza a demanda vem pelo site, pelo contato, pelos telefones do Badesul e o comercial vai diretamente ao encontro do empresário, ao encontro do empreendedor que busca esse recurso.